Jota Jota, por que você está do lado de um cara que você sempre odiou, hein? É, porque sabemos que ele é o único que pode derrotar, você é uma criação minha. Por que Jota Jota, você criou o escorpião? É, sim. Ah, não. Jota? Carme. Sim, Peter. Usa a teia do raio. Não sei, eu não tive nenhum bicho desse, não. Boa, parece que conseguimos desmaiar ele. Tive gostado, tá? É. Agora, senhor Jameson, valeu por ter me apoiado só dessa vez, tá? Não, Aranha, não é, não é, porque eu protegei você que vamos estar aqui. Ei, é. Foi mal Jota Jota, mas... Foi mal Jota Jota mais...